Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Está entendendo? Então, existem igrejas que são tão jovens quanto os jovens que estão dentro da igreja. E elas não viram certas coisas. A cultura é outra, o mundo é outro. O que é o tempero da igreja? O tempero da igreja é ela viver a sua realidade. Não adianta eu querer incluir um hino da harpa para um pastor que tem 15 anos de convertido, que naquela época ele era de uma igreja que não ouvia a harpa, não ouviu, não conhece a harpa. Não faz sentido para ele. Não faz sentido para você faz muito sentido, entendeu? Para o Max, que foi criado na Assembleia de Deus, faz muito sentido. Para mim, já fez muito sentido. Então, o que acontece? Essa juventude, antigamente, quando eu saía, eu não tinha celular, não existia celular. Eu era adolescente e ia para a casa do... Aonde eu ia sem celular, minha mãe sabia onde eu estava. Hoje, com o celular, os jovens saem e a mãe não sabe onde eles estão. As coisas mudaram. Então, a gente tem que entender que as tradições, elas existem e são criadas a todo momento. Então, a nossa tradição atual é uma tradição que está se formando e vem se formando e não é a mesma do passado. Quer ver uma coisa? Trouxeram para a igreja no passado que era proibido raspar a perna, raspar a axila e tal. Uma vez, conversando com a minha avó, a minha avó não era cristã. Minha avó hoje é pastora, tem 92 anos. Ela falou assim, meu filho, na década de 40, na década de 50, não era porque nós éramos cristãs, evangélicos, nada disso. Mas a mulher não podia se raspar. Era cultural. E aí eles trazem, ali é que está a religiosidade. Você gerar dogma, você gerar costume, doutrina, regra na igreja daquilo que é humano. Isso é religiosidade. É você religiosizar aquilo que é humano. Santificar aquilo que o homem inventou. Exatamente. Então, eu acredito no seguinte, nós devemos sim ter a força. E outra coisa, os mais anciãos, eles por serem o que são, eles são mais sábios. O sábio, ele se identifica, ele se adapta, ele ensina. Ele tem muito a dar, ele tem muito a entregar, ele tem muita sabedoria a compartilhar. E ele tem que entender que há 50 anos atrás, ele também era jovem e gostava de coisas que seus pais não gostavam. O problema é que os velhos, os senhores... E outra coisa, velho não é antigo. Tem muita gente antiga na igreja que não é velha. E tem muita gente nova que é velha dentro da igreja. Então, os antigos, eles não precisam ser velhos. Eles podem se endoculturar, eles podem se contextualizar. Então, tradição, para mim, ela é algo do momento. Ela vai se renovando. Por exemplo, você estava falando dessa questão de arpa cristã. Esse dia eu postei até pelo Facebook um texto do hino lá da arpa. O rapaz falou que não gostava. Eu falei, mas por quê? Ah, não, acho muito velho, sei o que tal. E eu peguei alguns vídeos pela própria internet e mandei para ele hinos da arpa cristã cantados, só que com ritmo de jazz, com ritmo de blues. Ele se amarrou. Eu falei, é o mesmo hino. Eu falei, agora? Eu falei, só depende só de quem está tocando. A questão não é... Tem aquele ritmo que o povo quer botar, que entra na igreja e canta aquele... Se tu, minha alma, no ritmo arrastado, o povo vai ficar... Nós abrimos esse culto. O problema é que quem é tradicional... De um ritmo mais... Coloca naquele ritmo que vai agradar os dois, que você vai cantando da arpa e o povo que está ouvindo vai conseguir também ouvir. Se for numa igreja mais tradicional, vamos respeitar pelo menos para não ter aquele choque muito grande. E uma coisa que eu acho que foi colocada muito é, igreja, o que faz a tradição de uma igreja e tudo, eu acho que não é o nome da placa, eu acho que não é quantos tempos ela existe, eu acho que são as pessoas que estão sentadas no banco. A tradição vem dos membros. Então, se você está num culto que tem 90% jovem, 5% adulto e 1% ancião e você quer ser muito tradicional, você está numa grande roubada. A cultura e enfim, tudo vem dos membros da igreja. Agora, se você tem membros que tem aí um equilíbrio entre idosos, jovens, novos, você tem que abriger todo mundo. Então, vai ter que ter aquilo de abrir o culto, depois, como tem em Belém, como falou, já que tem todo mundo, começa, meu irmão, com 5 minutos da arpa cantado pela orquestra, depois começa o coral das irmãs, depois os louvores, sobe o grupo de louvores e toca o rock and roll in, depois tem o coral, vai para todo mundo aí. Já deve ser jogado. Não, mas depois você vai ser mais econometrado, ele é acostumado com televisão? Bora, 3 minutos para cada um, cada um conta uns 45 minutos de pregação. 5 minutos de abertura? É, por exemplo. A pessoa está chegando, está chegando, 6 e meia até 7 horas, vai tocando aí. Chega o 7. Exato, joga na hora do louvor. Tem que abriger todo mundo, porque a cultura vem quem está sentando o banco. Eu fui membro de uma igreja, que não era no Rio, era em São Paulo, sem abertura de Deus, e eu achei uma coisa interessante, o pessoal tinha esquecido um pouco os hinos da arpa e cantar os hinos normais que a gente canta aí. O pastor teve uma sacada, ele falou o seguinte, ele falou assim, durante esse mês todinho, nós só vamos cantar o hino da arpa, todos os grupos da igreja, vocês façam o arranjo que vocês quiserem fazer. Foi uma coisa interessante, o grupo das irmãs cantaram hinos da arpa com um arranjo assim fenomenal, a orquestra tocou assim com uma coisa espantosa, os adolescentes, os jovens, o coral, cada um cantava o hino da arpa, uma coisa assim, com os arranjos mais bonitos possíveis. Aí eu falei, poxa, existe sim a possibilidade de continuar o hino da arpa com outras roupagens. O maior problema, Paulo, é se ele falou assim, agora a gente vai ficar um mês sem tocar nenhum hino da arpa, aí tu vai ver, um bicho que vai pegar. Quero um louvor desse, mas em ritmo de hino da arpa, eu quero ver a brinca. O problema é o cara chegar e falar assim, não sei se foi no seu post que teve alguém que botou assim, falaram sobre isso, aí botou assim, são os verdadeiros e únicos hinos inspirados que já se tiveram feito. Isso aí é saudável. Isso aí é saudável. Por exemplo, lá onde eu estou agora, o nosso pastor lá, a gente conversando sobre a questão dos costumes da igreja e tal, ele falou, Max, eu já cheguei aqui, ele é o pastor presidente lá, o pastor Luiz Guatura, um abraço pra ele. Ele falou, já cheguei aqui, já tinha uma igreja. Eu falei, a igreja que tinha era com ritmo antigo. Eu falei, eu não posso chegar agora de uma hora pra outra e chegar pra eles e falar que mudou tudo. Então, o que que ele começou a fazer? Aos poucos, ele começou quebrando alguns dogmas, mas tentando manter certas tradições pra não escandalizar, vamos dizer assim, os mais antigos. Então, pronto, equilibrou. Sabedoria. É porque, às vezes, tem outra questão também. Muita gente também acha que, pelo fato de estar muito tempo dentro da igreja, aí é tradicional aquilo. Tem que, aquilo lá tem que, tá alicerçado, firmado, tá enraizado. Tradição dos ancianos. Justamente. Aí chega lá um líder novo, um pastor novo, vai querer mudar, pronto, arranja uma confusão dentro da igreja, às vezes, famílias inteiras, que vai passando de geração pra geração. Então, a coisa realmente complicada, a tradição, é como eu falei no início, ela tem que ter o seu equilíbrio. Ela não pode pender muito pra um lado, nem afrouxar muito pro outro. Não pode ser a religiosidade, mas também não pode ser a verdade plena da igreja. É verdade, é. Já que ele tá falando um pouco também de tradição, foi falado a palavra, enfim, né, dogma aqui, eu não sei se vocês têm lido aí na internet, mas o Vaticano trouxe novamente a debate, a discussão, a questão do celibato para os seus líderes, para os patos, que é uma coisa que, há muito tempo, acho que alguns já queriam redefinir, talvez, isso. E foi interessante que o Bergoglio, que tá ali, o líder, ele chegou e ele já colocou o visador, ele falou, olha, isso aqui não é dogma, não, não vem com isso, isso aqui é um negócio que tá aberto mesmo pra debate, discussão, e eu começo a ver, talvez, algumas coisas e falo, poxa, interessante, né, querendo ou não, a gente já falou aqui de crescimento de evangélicos, querendo, se é crescimento em chá, se é independente disso, uma mudança tão grande na redefinição do que é o catolicismo, por causa do crescimento dos evangélicos, de como chegar, que agora estão chegando, isso tá afetando a liderança própria, porque você vê, e eu tava lendo, outras pessoas falando um pouco sobre isso, debatendo sobre isso, estudiosos, falando, olha, eles estão com uma crise agora de formação de líderes, porque as pessoas estão vendo que a Igreja Evangélica tem líderes bons, homens de Deus, e tem família, tem mulher, tem esposa, tem tudo, não sei o quê. Vocês estão com isso também, André? E aí, vai, redefine, claro, teve também um mundo de escândalo, então tem que abrir um pouco esse leque, vocês acham que eles vão abrir? A questão tá no escândalo também, tá? Porque se o camarada deixa de ser celibatário, ele diminui com isso o número de pedofilia na Igreja Católica, porque dentro dos monsteiros, o que acontece? Eles se pegam entre eles, e aí vão aliciando, fazendo pedofilia entre os garotinhos e entre os papos, é esse o funcionamento deles lá dentro, eles têm tesão, eles têm testosterona dentro deles, então como é que você vai quebrar isso? A vida inteira, corta, ou então você abre um negócio para todos poderem casar, terem mulher, terem família, poder se satisfazer como homem, não dá. E outra questão também, vamos ser sinceros, na juventude dos dias de hoje, quem quer ser padre? Quem quer estudar no seminário para fazer padre? Ninguém. Então, por que fizeram a Junta Mundial aqui no Brasil? Porque eles estão percebendo que aqui no Brasil, o povo evangélico, a grande maioria, é tudo jovens, e os jovens estão vindo tudo para o meio evangélico. Então, quer dizer, faz um seminário que seria o maior país católico do mundo, em termos de um nível de católico. Qual é a jogada estratégica? Não tem quem substituir a liderança das igrejas católicas hoje em dia, não tem mais. Então, eles jogam agora para os jovens agora, para ver se conseguem ganhar os jovens para os jovens substituir os outros padres, ou então eles não vão conseguir, vai acabar a igreja católica algum dia, porque só tem os antigos e não vai ter jovens, e a igreja evangélica está pegando os jovens todos. Então, por que eles fizeram? A liderança evangélica está se renovando também. Você começa a ver jovens à frente. Você vê pastores hoje com 20 anos, 21 anos, antes era uma coisa mais restrita, hoje em dia já estava uma coisa mais normal. Então, a Junta Mundial foi feita aqui para quê? Justamente para tentar ganhar os jovens do Brasil novamente para a igreja católica. E abrindo o celibato, essa questão, acabando isso, eles podem agora pensar de repente, poxa, não, vou seguir o padre. Porque nenhum jovem, hoje em dia, em sã consciência, vai chegar e falar assim, pô, eu quero ser padre, não quero ter mulher, vou viver no celibato, vou estudar para virar padre. É muito, muito difícil. Eu acho que o mais complicado é estudar, né? Porque você vai ser padre, tem que fazer oito anos de seminário. Para ser pastor evangélico, basta você ser. Mas madura não tem mulher, hein? Vamos para o Rápido Cavalo. Break, daqui a pouco a gente volta, a gente está no terceiro bloco, daqui a pouco a gente já vai para o último bloco do Antenal São Geral. Não sai daí não, a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.